Ae, isso é o DJ HMZL Comédia, respeita o moleque ae pôrro Vou me interagir que hoje a noite é uma criança, cadê a bala piranha? Eu vou te tacar na minha goma, cadê a bala piranha? Eu vou te comer na minha goma Me chamou pra fazer um feat, veio com voz de moda Chegando na casa dele, eu fiquei bem à vontade Nem perguntou o que eu queria, foi tirando minha calcinha Ele me pediu o cu e eu dei a periquita Ai, ele botou gostoso, ai, ele botou gostoso E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo E se tu gozar, faço teu cal subir de novo